A chamada agora do planeta em discussão é para, sessão da tarde o filme uma neta de loteria, se você já gosta de vídeo assim já deixe seu like e se inscreva no canal, Kevin, filho de um médico, leva umas 70 milhões de dólares na loteria e quer manter o fato financeiro de sua família, no entanto, as notícias se espalham rápido e quer, tem que sobreviver ao fim de semana com os vizinhos gananciosos que sabem que ele tem o bilhete, Então uma grande amizade surge entre os dois, sessão da tarde começa logo após a novela Chocolate com Pimenta, não perca, aproveite se você gosta de vídeos assim, já se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo para receber mais vídeos assim.